Música Terceira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo desrespeitou a lei do distanciamento e deu um baile no Morumbi, no clássico contra o Santos. Daniel Alves cobra o escanteio e de cabeça na entrada da pequena área, Gabriel Sara abre o placar 1 a 0. Luciano foge da marcação, entra na área e bate cruzado, o zagueiro Santista tenta cortar e marca contra 2 a 0 o tricolor. O terceiro foi um belo gol, Pablo recebe o lançamento e encobre o goleiro Santista 3 a 0. Outro belo gol do tricolor paulista, Tietê, bate colocado de perna esquerda e acerta o ângulo, placar final, São Paulo 4, Santos 0. A ponte preta saiu na frente do Corinthians, Veras ganhou do Gemerson, invade a área e bate no canto, ponte preta 1 a 0. O empate do Corinthians saiu neste lance, troca de passes na entrada da área e o chute colocado no ângulo de Matheus Vital, 1 a 1. Neste lance o árbitro marca pênalti para o Corinthians, Jô cobra, Luan defende e na volta o próprio Jô empurra para o gol vazio. É a virada corintiana e ficou nisso, Corinthians 2, ponte preta 1. Pela série A2 de virada, a portuguesa Santista venceu o Taubaté por 2 a 1. O time da casa saiu na frente com este gol de Luiz Fernando. E com dois gols de pênalti, a Briosa virou e ganhou o jogo por 2 a 1. Final, portuguesa Santista 2, Taubaté 1. O Palmeiras sagrou-se campeão da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio por 2 a 0 no Allianz Parque. O primeiro gol, Wesley recebe, invade a área e bate de perna esquerda, Palmeiras 1 a 0. O segundo saiu de uma jogada individual de Gabriel Menino. Ele recebe no bico da grande área, dribla o zagueiro e coloca números finais do placar. Almeiras, campeão da Copa do Brasil 2, Grêmio 0.